E se preparem para voar em torno de um buraco negro em Ultra HD, o vídeo está na descrição, nos smartphones a melhor maneira de ver o vídeo é pelo aplicativo do YouTube, a versão em resolução 8K é melhor visualizada em computadores e notebooks de última geração com uma conexão rápida à internet, este é um vídeo que tenta simular como o buraco negro supermassivo do centro da nossa galáxia, o Sagittarius A Estrela, deve ser de acordo com as observações do Telescópio e do Horizonte de Eventos, o EHT, as imagens finais e o filme subsequente são obtidos através da realização de cálculos de traçado de rádio e de transporte radioativo relativístico gerais, O vídeo mostra o que veríamos a uma frequência de 230 GHz, a principal frequência de observação do EHT, assumindo que a emissão é principalmente de radiação cicloton térmica. O plasma colorido, mais brilhante, que é igualmente mais quente, fluindo para o buraco negro, é um instantâneo do fluxo de acreção dos Sagittarius A Estrela, obtido de uma simulação 4D de relatividade geral relativística magnética. O vídeo começa com o observador posicionado a um ângulo de 60 graus em relação a do buraco negro de rápida rotação, ou seja, 0 graus leste, 30 graus norte. Primeiro, a câmera executa uma órbita ao longo de uma linha de altitude constante, passando pelos polos sul e norte, antes de retornar para sua posição original. Em seguida, a câmera executa uma órbita completa ao longo de uma linha de longitude constante, antes de retornar novamente à sua posição original. Todos os efeitos relativísticos e relativísticos gerais são calculados de forma autoconsistente e incluídos no vídeo, como, por exemplo, a lentes gravitacionais fortes, assim como a simetria do brilho da esquerda para a direita, devido aos efeitos de aumento do efeito Doppler e Red Sheet gravitacional. O vídeo fica sendo um aperitivo para a foto do horizonte de eventos dos Sagittarius A Estrela, que eu sei que vocês estão esperando muito, e ele deve sair em alguns meses. Tchau! Tchau! Tchau!